Fala galerinha, aqui é o KevinPlays, estou trazendo mais vídeo Dessa vídeo a gente está aqui no Rocket League para jogar uma partidinha E bora lá galera Bom galera, entrando aqui na partida E bora lá Deixa eu pegar esse turbo Ah Quase que eu tirei Caraca Boa, a carinha tirou O cara me batendo aqui Que golaço Bateu na trava e entrou para ficar mais bonito ainda Já fizemos um galera Ai caraca Vai Nossa, a bola era sua O seu Você e o gol Quer dizer Ela e você Você e ela Ai caraca O meu carro O gol Nossa, que golaço Olha 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 Vai ficar mais bonito ainda Foi no céu E ainda voltou e entrou Vai Boa Deixa eu pegar esse nitro Ai caraca Ai caraca Ai caraca Não Boa Nossa Nossa Tava certinho Para fazer o gol Não Nossa Nossa Que tirada O cara vai fazer o gol Que golaço Caralho, quase errando Caralho, quase errando Ai Quase Não Que que você fez? Matei O cara Agora é gol Agora é gol Quase gol Ai Quase Deixa eu pegar esse nitro bom Boa Boa Caraca Agora é gol Nossa Chegou pertinho Se eu tivesse indo um pouco antes ia ser gol Nossa Assim Ó Nossa Vai a sua Nossa Bateu na trave Não Porque essa jogada foi linda Ai caraca Dava certinho Nossa 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 Que golaço Nossa Ó Cumba Que golaço Que golaço Beleza Beleza Deixa eu pegar o nitro Ai caraca Ai caraca Ai caraca Errei Nossa Atrapalhei o cara Boa Cadê a bola? Caraca Não 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 Nossa Que golaço Nossa Eu vou destruindo galera Eu vou destruindo assim como Ó Nossa que lindo Deixa eu pegar o nitro Deixa eu pegar esse nitro Boa peguei Ai caraca O cara chegou primeiro aqui ó Caraca o cara errou a bola Ó Ó Agregou hein Ganhou muito assim como dos caras galera Bom galera Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se vocês tiverem gostado Deixa o gostei E atenção nos favoritos E até o próximo vídeo galera Fui Tchau